Abertura Fiscal da dieta Actual insert Avebra V de Pistang ou gerada E o Predador musica erta Solt erta E E a última rameônica, a primeira vez fica liberada pela polícia, que a polícia é sua, e cadê a torcida? Vamos aí, galera! Bandeira vez, agora é com você, termoso, tio Agirão! Vamos lá, galera! Vamos lá, vamos lá! Bandeira vez é o perador da pista! Vamos com ele, galera! É isso aí, o perador que atingiu a raça de 26.85 metros! Bandeira vez, pista liberada para o apassalador! É com você, Luiz! Cadê a torcida? Vamos aí, galera! Cadê a torcida? Cadê a torcida? Vamos lá. 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 Vamos lá.